Morre um dos maiores líderes cristãos e conselheiro espiritual do presente dos Estados Unidos. Em áudio e vídeo, reportagem de Caio Rocha. Morreu nesta quarta-feira, aos 99 anos, um dos líderes religiosos mais influentes dos Estados Unidos. Billy Graham morreu na casa onde ele morava, no estado da Carolina do Norte. Segundo o ministério dele, o líder religioso atingiu o maior número de seguidores do que qualquer um na história. E alcançou milhares em pregações pessoalmente, pela TV ou pelo rádio. Billy Graham ganhou tanto respeito ao longo dos anos, que se tornou conselheiro espiritual de vários presidentes norte-americanos. Como John Kennedy, Richard Nixon e Bill Clinton. Billy Graham também foi o primeiro evangélico a levar a palavra para além da cortina de ferro. Que separava o mundo capitalista do comunista. O ex-presidente Barack Obama usou o Twitter para se manifestar. E disse que Graham foi um servo, humilde, que rezava por muitos. Com sabedoria e graça, ele deu esperança e orientação a gerações de americanos. Nos últimos anos, Graham já não estava tão próximo da Casa Branca. Mesmo assim, o presidente Donald Trump também lamentou a morte de Graham. No Twitter, ele escreveu que, abre aspas, Nos anos em que esteve no auge, Billy Graham impactou não só pessoas pelo cristianismo, mas em todas as religiões. E pelo carisma que tinha e pelo modo de falar, acabou ganhando o apelido de metralhadora de Deus. E pelo carisma que tinha 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 e pelo carisma que